E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo da mesma série E já vamos começar Quando a gente deixou aqui pela última vez Eu tinha terminado as partes de ferro aqui em cima, os espinhos Certo? Com aquela técnica Eu já fiz os cadeados aqui Então cá estão eles para vocês verem Achei que ficou até um pouquinho melhor a técnica aqui embaixo neles Do que ficou lá nos espinhos, né? Mas beleza, agora pessoal a gente vai para a parte da madeira E eu tenho um negócio para mostrar para vocês Certo? Então como vocês podem ver aqui Eu não sei se vocês conseguem perceber Mas a topologia aqui, ela não está exatamente correta E isso a gente pode exemplificar Por exemplo, a gente está no subdivisão 8 Então já é para ter uma informação legal nela Só que se a gente vier aqui e esculpir Pode ver que já tem, ó Está vendo essa pixelização aqui? Essa distorção Que até vai embora quando você dá Smooth Mas não era para ocorrer Então eu vou ensinar vocês a usar o Z Remasher Para a gente poder E aí depois, claro que a gente vai precisar Fazer o remesh dela para ter um low poly, né? Porque a gente não... Mas enfim, o que a gente vai fazer? A gente vai exportar o high poly E aí a gente vai vendo caso a caso Como que vai ficar o low poly, né? Mas eu acho que só nesse caso E provavelmente nas outras tábuas Também a gente vai ter que fazer o mesmo esquema Então vamos chegar aqui Prazer, esse é o Z Remasher Ele faz retopologia, tá pessoal? Então, vou ensinar brevemente O que a gente quer fazer aqui? A gente quer manter o polycount Que já está bem alto, certo? Então se a gente apertar Shift F Está bem alto o polycount A gente quer manter ele A gente quer manter a silhueta Só que a gente quer redistribuir esses polígonos Então a gente vai vir aqui em Adaptive Strength e Curved Strength A gente vai setar eles dois para zero Para a gente manter o nosso shape ali Nosso formato, né? A gente vai botar Same aqui Em Target Polycount, né? Quantos polígonos a gente quer? Same Vou tirar o Adapt para a gente manter a forma E seguinte, pessoal Quando vocês dão o Reserver Mesher Vocês perdem os níveis de subdivisão Porque o Reserver reconstrói a malha Então tenham isso em mente Se vocês fizerem isso Vocês não vão mais ter, por exemplo A malha low poly aqui, ó Shift F vai ser a malha low poly E a gente vai para a malha área e poly Por que que isso aconteceu? Por que que está tudo errado aqui? Porque a gente não preparou nosso modelinho Quando saiu lá do Blender, certo? Então deixa eu abrir o Blender para vocês Para mostrar de novo Eu já mostrei isso Mas eu vou mostrar de novo Como que a gente prepararia, por exemplo Essas vigas, né? Então deixa eu só mover elas para o lado aqui Então hoje em dia elas estão assim, certo? Se a gente quiser se preparar elas para o ZBrush A gente faz tipo assim, ó Por exemplo, cortamos quatro vezes Cortamos aqui E na verdade A gente tem que deixar o mais quadradinho possível Então vamos tentar fazer assim É, talvez um pouco mais Aí, beleza Então, ó, por exemplo Está bem quadradinho Só aqui que não Mas não tem problema O que você pode fazer também Se estiver te incomodando É dar um dissolve aqui, né? Aí ele já fica um pouquinho mais Mais ok Só que não precisa Pode deixar do jeito que está E aí você exportaria ela assim Por isso que a gente chama de Proxy Mesh Né? Porque esse não vai ser exatamente O nosso Low Poly Ele vai ser o nosso modelo para a escultura E aí o Low Poly vai sair de dentro do ZBrush E aí depois a gente pode até trabalhar ele Dentro do Blender Se a gente quiser Usando SMAH, etc Mas enfim Só demonstrando para vocês Façam isso antes de exportar Eu não fiz Porque eu queria ver o que ia acontecer E eu queria Ver os problemas Que isso ia dar Para consertar junto com vocês E ensinar vocês Caso vocês Encontrem esses mesmos problemas Então se eu tivesse feito aquilo A gente não teria A gente não estaria aprendendo A usar o ZerrorMesher Então, enfim Pessoal Seguinte Vocês vão perder aqui, né? Então vamos lá O ZerrorMesher Ele vai dar A boa calculada dele aqui Beleza E agora se a gente for olhar A malha continua bem densa Só que agora ela está Muito bem construída Muito bem espaçada Certo? Então se você achar Que isso é muito ainda Você pode dar um Half Aqui Pronto Agora ela tem metade Dos polígonos que tinha antes Se não tiver o suficiente ainda Para vocês Pode dar mais um ZerrorMesher Entendeu? Até Ela ficar Com menos e menos polígonos E aí Eu vou deixar Eu vou Eu vou iterando aqui Ó Por exemplo Aqui A gente já Está com algo parecido Com o que sairia do Blender Lá, né? Vou dar mais um Vamos ver se a gente consegue Legal Ó Vou dar mais um Ó Sacrificou um pouquinho Demais da silhueta, né? Então vamos dar um Ctrl Z E manter esse aqui E aí depois lá no Blender A gente dá um Dá um jeito de fazer isso aqui Ficar low poly Ou na hora de exportar mesmo Vamos partir desse pressuposto E agora o que a gente faz? A gente dá um Divide Com Smooth De novo Certo? E agora Com menos subdivisões Por exemplo Estou no nível 5 De subdivisão Se eu desenhar com clay Ó Já está bem mais liso No nível 5 Já está assim Está melhor do que no nível 8 Então se a gente fizer de novo 6, 7, 8 Aí o programa já está Está ficando triste com a gente Mas Ó No mesmo lugar Está com uma resolução Bem melhor Só está dando uns artefatos Eu acho que é É a brush Que faz esses artefatos Não tem nenhum problema Com a nossa malha É, beleza Então A densidade da malha Está bem melhor Eu não preciso ir tão alto Eu posso ficar aqui no 5 Que eu já achei que Que está o suficiente Eu vou dar um delete higher E beleza Nossa malha está aqui pronta Ela perdeu um pouco Do shape dela Quadradão Né Se a gente voltar lá na Ah, eu fechei o Blender Mas basicamente Ela é bem quadradona Vamos tentar reproduzir isso Usando Os nossos Os nossos Tools aqui E se a gente não conseguir A gente Eu encontro outro jeito Né A gente encontra outro jeito Juntos E Eu mostro pra vocês O intuito disso aqui É a gente Ir corrigindo os problemas Né E aí pessoal Eu não sei se vai ser muito Um problema O que a gente pode fazer A gente pode chegar aqui E puxar o nosso transpose De novo E fazer assim Deixar mais gordinho E aí beleza Está bem mais gordinho E a gente manipula A gente manipula Como sempre O shape Como a gente já faz Eu vou dar uma experimentada Aqui Mas deixa antes De eu começar A brincar Aqui com a malha E etc Deixa eu mostrar pra vocês Como geralmente A gente faz Como eu faço Detalhe de De madeira Né Então A gente vai pegar Nossa clay build up Aqui E dependendo do tamanho Do detalhe Você faz O Beleza E aí O que eu vou fazendo Faço isso aqui Ó Na direção Que a gente quer Que O grão Da madeira Seja As ranhuras Dela Fazendo Com pressões Diferentes Com direções Diferentes Assim Né Beleza Agora o que a gente pode fazer É Aqui no Lightbox Brush A gente vai pegar As mallets Cadê a mallet Aqui Mallet Mallet Fast 2 Só pra deixar Ela guardadinha Ali E agora a gente vai Aqui Na frente Do cara Né Tipo Na frente Do nosso modelo Muita intensidade Com o trim Smooth border E um alpha Quadrado Aqui né A gente vai Suavizando Esses detalhes Que a gente Fez E conforme a gente vai fazendo isso Algumas ranhuras vão se mantendo Vai dando um aspectozinho mais de madeira E a gente Consegue o resultado que a gente quer Né Se Se tudo der certo Aqui Parece que tá dando Então ó Você já tem Um aspecto mais de madeira E aí Você pode vir aqui Por exemplo Com o mallet Fast E começar A destruir Nossa Não tanto Só destruir um pouquinho As partes mais aqui Na Nos encontros Né E também com o mallet Fast A gente pode Criar algumas ranhuras Mais Mais profundas Assim né Pode Criar um pouco Dessa escamação Se vocês conseguem ver aqui E aí Pessoal Vocês podem Passar o tempo Que vocês quiserem Brincando Brincando com o mallet Brincando com o Terms move Aqui e ali Pra acentuar os detalhes Pra criar novos detalhes Que talvez você sinta Que tenha faltado Por exemplo O mallet Acho que tá um pouquinho Forte demais Só que ó Por exemplo A gente consegue Uns detalhes Mais bem 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 legais Assim Parecidos com madeira Uma madeira Que tá Descamada Ó E aí o mallet Ela é um pouquinho Difícil de controlar Tá pessoal A brush Podem ver que Às vezes eu até tenho Uma dificuldade de conseguir O shape que eu quero mesmo E algumas brushes Elas são assim Só que não tem problema E aí pessoal Eu tô exagerando um pouco E eu tô até perdendo um pouco Do Do shape de madeira Que a gente tinha Só pra mostrar pra vocês O que que a gente consegue Com essa brush Certo E eu fiz isso Em outras partes do modelo Também Por exemplo Na Na parte de cima Da Das pedras Pode ver que até tem Alguns detalhes Que são um pouco Inconsistentes Tudo Pra demonstrar Mesmo pra vocês A variedade De Formas Etc Que vocês conseguem Só com essas brushes Assim Tipo Já vem junto Com E aí por exemplo Eu tô até que Bem feliz Com Com esse Essa viga de madeira Deixa eu puxar Minha referência aqui Então a referência Ela não vai dar Muita coisa pra gente Ela Essa Referência no caso Não tô dizendo Que referência no geral Não dá muita coisa pra gente Referência é muito importante Mas Essa que a gente escolheu No caso Ela tá dando Pouca coisa pra gente Porque ela no geral É muito lisa E eu tô tentando Fazer algo Que ainda é estilizado Mas é mais detalhado Tipo Então eu tô tentando Construir em cima Do concept Um pouco Com o meu estilo E Com algumas técnicas Que eu tô tentando Mostrar pra vocês E Então nem sempre A gente vai estar Seguindo O concept Arrisca Entendeu Mas brinquem Com Brinquem Com Essas Brushes Pessoal Principalmente Essas brushes De hard surface São bem Divertidas De utilizar Então agora Eu tô usando ela Mais como O Trim smooth border Vocês podem ver Eu tô usando Uma light fast Ainda Mas eu tô usando Ela de um jeito Bem parecido Com a Trim smooth border Ela só é Bem mais difícil De controlar Mas ela consegue Resultados mais sutis E como eu falei Ela é mais Enfim Agora tá parecendo Um pouco mais Pedra aqui em cima Não tô curtindo tanto A diferença Entre os dois É que Os detalhes Vão ser bem parecidos Só que Madeira vai ser Mais linear Tipo Tem essas ranhuras Direcionais Já pedra Nem sempre Lá No de baixo A gente pode tentar Usar só Uma light fast Pra fazer Que tal Eu acho que é uma boa Vamos tentar Aqui no de baixo Vamos tentar fazer Por exemplo Eu vou ligar O Z O Z O Z O Z O Z E a gente faz assim Será que dá Ou será que Ele vai sempre Ficar Tentar Se você botar Força Ele fica Menos Com esses Steps Tipo É Não dá um resultado Muito legal Então vamos tentar Com Clay Por exemplo Clay né Não Clay também não é legal Sabe um que deve ser Muito legal Vamos tentar aqui E agora Estou só experimentando Tá pessoal Com vocês na câmera Aqui Pra enfim Demonstrar um pouco Do jeito que eu penso Não sei se Se vale a pena Tipo pra vocês Ou não Mas tem um cara Aqui Que é o Isso É o ClayTube Smooth Vamos ver se É esse cara aqui Eu acho que Pode dar bom Vamos ver E talvez Deixar um pouquinho Maior Vamos tentar Vamos ver E aí? E aí, pessoal? Vocês não precisam, tipo, sei lá, fazer o detalhamento igual o meu aqui, enfim, eu tô até exagerando muito a madeira, ficou até parecido um pouco com pedra, talvez depois a gente possa chegar aqui com um, damn standard não, com orb cracks aqui, por exemplo, e aí diminuir o tamanho, e aí fazer umas ranhuras direcionais assim, E aí tá, o ZBrush é notoriamente chatinho de controlar, né? Acho que eu deixei ela muito grande, vou deixar o draw size de tipo 4 por aí. E aí talvez eu tenha exagerado um pouco aqui, mas se você exagerou muito, pega seu Trim Smooth Border, diminui um pouco a intensidade, e passa mitigando um pouco disso que você fez, entendeu? Então, por exemplo, normalmente quando você deixa detalhe de alta frequência, ele começa a parecer um pouco mais realista, né? Então, talvez você queira fugir um pouco disso, então você diminui a frequência do detalhe, deixar mais partes retas, igual a gente fez antes, você consegue até uns efeitos legais dessa maneira, certo? Porque a madeira tem um pouco desse look de tipo, é reto aqui, aí depois aqui tem uma ranhura, vocês podem ver que adiciona até um pouco de valor no que a gente tinha feito antes, né? Essas ranhuras com, agora um pouco diminuídas pelo Trim Smooth Border. E é claro que depois vocês podem passar com o Mallet Fast de novo e tentar realçar as partes que você... Porque Mallet é martelo, né? Então as partes que você martelou. O Mallet Fast, ele realmente funciona como um martelinho, assim, né? De tipo, você vai meio que martelando a malha. Então, ó pessoal, esse aqui de cima, tô até feliz com o resultado dele. Obviamente a gente não vai esculpir atrás, mas acho que em cima e embaixo a gente podia até dar um pouco de amor, né? Pro modelo. Vamos só dar uma geral, porque são ângulos que não são exatamente... Eu imagino que a gente vai estar vendo essa porta sempre diferente, né? Até mesmo os renders, então não precisa dar tanta atenção, mas é uma boa. Então, por exemplo, vamos fazer aqui umas ranhuras. E a gente pode dar um Trim Smooth Border novamente. Vai ficar parecendo madeira mesmo, né? E aí, embaixo agora... Vou pegar o Mallet Fast e tentar... E aí, pessoal, tentando ir mais rápido possível para não levar muito tempo... Enfim, mas é que assim, agora eu, no geral, já mostrei para vocês exatamente como vocês vão chegar no detalhe, né? Então, em teoria, vocês já poderiam... Eu já poderia cortar aqui. E aí, enfim, vocês... Oh, meu Deus. Aí vocês fazem no tempo de vocês. Só que eu ainda quero mostrar algumas coisinhas no... Nesse cara de baixo aqui. Na verdade, eu quero experimentar um pouco, porque no de baixo a gente fez mais com o Mallet Fast, né? Ou será que a gente desistiu dessa ideia? Eu não estou lembrando. Acho que a gente desistiu dessa ideia, né? Meu, eu estou de ponta cabeça o negócio. Sério, o User Brush é especial na maneira de manusear, sério. Aqui embaixo a gente não precisa nem tanto de trabalho do Trim Smooth, porque eu achei que ficou bem legal. Mas aqui, ó, por exemplo. Vocês podem ver que eu diminui bastante a intensidade das brushes, porque é um controle bem fino que você tem que fazer com madeira. E aí, quando vocês estiverem assistindo, presta atenção na intensidade das brushes, ou pelo menos presta atenção no efeito que elas têm, se você tiver, por exemplo, no Blender, né? Todos esses conceitos que eu estou falando para vocês, eles não são exclusivos aqui do ZBrush, obviamente. Porque você pode pegar uma brush parecida no Blender e fazer os mesmos detalhes. Uma brush que faz ranhura e ir passando, entendeu? Sem problema nenhum. E o negócio aqui vai ser, nas nossas tábuas, vai ser essa mesma coisa. Vai ser exatamente o mesmo detalhe. O negócio delas é que elas são bem maiores. Então você tem que ser mais esperto no jeito que você usa as brushes, né? Você tem que fazer, tipo, realmente cobrir bastante caminho, né? Com as pinceladas que você vai dar. Então é o seguinte. Fizemos com clay tubes. Ah, é verdade. A gente fez com clay tubes. A gente mudou. A gente não fez com... A gente fez com clay tubes smooth do orb. A gente não fez com o que a gente faz geralmente. Então vamos ver se fica bom. Eu já estou vendo que talvez não fique exatamente igual antes. Igual... Achei que ficou muito suave. Então vamos pegar o nosso clay build up e fazer com ele por cima. O clay build up, ele também é um pouco facetado, se você ver. Então ele também dá uns detalhes legais, ele por si só. E isso é legal porque a gente não precisa trabalhar tanto para chegar nos nossos detalhes que a gente quer. É esperto da gente utilizar o programa, né? Do jeito... Para que ele chegue nos resultados com o mínimo de esforço possível para a gente. Até porque se você imaginar que você vai fazer, por exemplo, 30 assets desse, por exemplo. Vai demorar um tempo. Só que é como eu falei em... Eu não sei se foi nesse vídeo ou se foi no vídeo da nossa série para o ArtStation Challenge. Acho que foi lá que eu falei que você tem que trabalhar mais esperto para trabalhar menos, né? Então, trabalhar mais esperto... Por exemplo, se você tiver que fazer muito asset que tenha madeira, pedra, essas coisas... É você fazer um material. Você criar ele ou no Substance Designer ou esculpir ele aqui no ZBrush e, enfim, fazer o Bake, né? Fazer uma Tiling Texture mesmo. Ao invés de fazer 0 para 1 como a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo 0 para 1 aqui porque eu quero demonstrar para vocês como é o workflow de 0 para 1. Que é importante também, né? Mas talvez mais importante ainda seja o workflow modular de tipo Trim Sheets, de Tiling Textures, etc. Que é o que você vai mais usar. Você vai usar bem mais isso do que o que a gente está fazendo agora que é o 0 para 1, né? O 0 para 1. Então, lá no curso... Eu não sei se no curso a gente vai cobrir... A gente vai cobrir Tiling Textures, mas Trim Sheets a gente não vai cobrir. Trim Sheets a gente vai ter que cobrir em uma série separada, que já está planejada. Inclusive, o canal ia começar com essa série, só que surgiu o ArtStation Challenge e eu decidi fazer o ArtStation Challenge. Para vocês que eu achei que ia agregar mais valor de início. Porque muita gente não consegue terminar a primeira cena, né? Então, pessoal, aqui eu estou fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo na de cima. Agora a gente vai chegar com o nosso Mallet Fast. E eu estou intencionalmente fazendo ela mais diferente da de cima, né? Para a gente ver como que seriam os detalhes mais suaves. Só que vamos chegar com o Mallet Fast aqui. Aumentar um pouco ele. E aí ele está no ZAD e não no ZSUB. E ele está um pouco grande demais. Então, por exemplo, a gente vai removendo como a gente fez antes. Então, a gente já vai adicionando essas... E aí depois a gente pode chegar com o Trim Smooth Border. Para mitigar um pouco dessas transições que a gente tem. Mas é bom que a gente, por exemplo, faça desse jeito que a gente está fazendo. Está vendo que eu estou fazendo bloquinhos aqui como se fosse... A árvore mesmo, né? Então, vamos tentar pegar esse shape language, né? Essa linguagem de formas. E levar para um outro patamar usando a Mallet Fast aqui. Então, assim como antes, a gente está... A gente adicionou bastante, agora a gente está removendo. E é um equilíbrio assim. Você vai adicionando e removendo. E adicionando e removendo até alguma coisa ficar. Entendeu? Para esse workflow que eu estou demonstrando, pelo menos. Tem bastante gente que deu a trabalhar não destrutivamente. Então, pode adicionar e retirar dinamicamente conforme trabalha. Mas não é sempre que eu trabalho assim, né? Então, aqui eu estou tentando fazer uns detalhes diferentes. Mais blocudos, né? Vamos ver se funciona, se fica legal. Como eu falei, eu estou experimentando aqui. Para demonstrar para vocês diferentes estilos. Para ver se vocês gostam de algum. E vocês copiam aí. Ou vocês utilizam essa informação para criar o seu próprio estilo. Quem sabe? É bem parecido com o desenho, né? Que com o desenho você começa meio que copiando o traço das outras pessoas. E aí, no fim, você acaba com o seu próprio traço. Que é uma mistura dos estilos que você gosta. Certo? Então, está uma bagunça, né? Aqui. Vocês podem ver. Vocês devem estar pensando, nossa, estragou tudo. Tipo, estava suavinho, legal. Mas a gente vai... Vamos ver se a gente consegue. Não vou dizer que a gente vai. Porque a gente pode não conseguir. A arte também é fracasso, né? Também é falha. Então, pode ser que a gente falhe em conseguir o que a gente quer. Totalmente normal também. Nenhuma vergonha nisso. Aí a gente aprende que... Às vezes a gente já... Parar um pouco. Então, deixa eu... Aqui em cima, pessoal. Eu já vou usar... Para agilizar, vou usar um... Clay Build-Up aqui mesmo. E já... Voltando para o tradicional, que a gente já sabe que funciona. Para eu já agilizar. Porque está demorando muito. Deixa eu ver quanto tempo. 29 minutos. Não, beleza. Não é muito tempo, não. Essa parte é uma parte adjacente. Ela ia fazer parte do último vídeo que eu lancei sobre ZBrush. Mas eu acho que ela é complicadinha o suficiente para ela ter o próprio vídeo dela. Para vocês terem um tempo a mais de... De gerir e estudar. Então, estou com a Trim Smooth Border. A gente vai passar e mitigar um pouco do detalhe que a gente inseriu antes. Com que intuito? Com o intuito de manter um pouco dessa... Desse... Bloco, né? Esse negócio é meio bloco. Mas deixar mais coeso. Porque por enquanto está bem caótico. Então, a gente ter áreas para o olho descansar. Para o olho descansar, né? E ter áreas de maior frequência. Também. No mesmo modelo. Então, eu acho que a gente chegou em um bom balanço agora aqui, né? Se você for olhar. Então, existem partes com... E aí a gente conseguiu. A leiturabilidade de madeira ainda. Só que com estilos diferentes. Pode ver que está bem diferente. Em cima, a gente tem... O que mais está contrastando entre os dois modelos agora é a frequência de detalhe. Porque o modelo de cima, o detalhe é bem mais frequente. E o de baixo, não é tão frequente o detalhe. Mas agora a gente pode fazer assim. Diminuir um pouco o detalhe de cima. E embaixo, a gente já faz o que a gente fez antes. Que é... Passar o Orbit Cracks. Bem pequenininho assim. Certo? Com... E aí eu estou variando a pressão. Aqui na... Estou com a tablet, né? Recomendo que vocês comprem pelo menos uma tablet... É... Baratinha. Não precisa ser display. Não precisa ser nada. A Ruião tem umas bem baratinhas. Para vocês começarem. Eu recomendo de verdade. Mas não de cara assim. Vê se vocês gostam de fazer primeiro. Né? Às vezes você está começando e não sabe exatamente se é isso que você quer. Se você gostar mesmo, aí você compra. Mas com o mouse dá para esculpir de boas. Sem problema nenhum. Eu só recomendo a tablet porque realmente é melhor. E você tem o negócio da pressão, né? E a pressão ajuda bastante. Deixa bem mais fácil. Então, novamente, a gente vai vir aqui. Vai mitigar um pouco desse detalhe. Para ele ficar um pouco mais coeso. De menor frequência. E fazer sentido com o resto da nossa... Da nossa escultura. Então, com esse de baixo aqui, eu acho que talvez eu devia ter usado a Orbit Cracks um pouco maior. Um pouco mais grossa. Só que não tem problema algum com o que a gente está fazendo. Como eu falei... É... É tentativa e erro. Fracasso faz parte. E se não conseguir, beleza. Segue em frente. Vê porque que não conseguiu e segue em frente. Né? Facinho. Fichinha, gente. Ó. Vamos fazer... A técnica de sempre aqui embaixo. A técnica de sempre embaixo. A técnica de sempre embaixo. A técnica de sempre embaixo. Como eu falei a parte de baixo Ela já não é exatamente tão relevante Quanto as outras partes Então a gente pode deixá-la um pouquinho mais a desejar Mas não quer dizer que ela precisa estar pelada Igual as costas As costas eu realmente não estou fazendo pessoal Porque Vocês podem ver que esses vídeos já estão Bem longos E o intuito geral Não é vocês me verem trabalhar Tipo Eu gosto de mostrar pra vocês Como faz E aí depois dá tempo pra vocês irem fazer sozinhos E ir aprendendo Do jeito que vocês gostam de aprender Do jeito de vocês aí Vocês já sabem que funciona pra vocês E aí eu gosto que vocês façam As próprias cenas de vocês Me mandem Peçam ajuda Tirem dúvida essas coisas Então o intuito não é eu gravar e eu trabalhando Eu só estou fazendo isso agora Porque Eu acho que A gente está no começo ainda Então beleza E também porque Às vezes é bom Pra caso vocês Queiram tirar alguma dúvida Então vocês podem ver Então vocês podem ver O de cima Ele está mais Hard surface Esse assim tem mais Variação de ângulo E o de baixo E o de baixo Tem mais A textura mais homogênea Tem menos variação de ângulo Ele é mais Mais de boas E talvez ele O de baixo Até esteja um pouquinho Mais realista Do que eu gosto Né Mas é o que tem pra hoje Como eu falei Não é sempre que você vai acertar E E eu até acertei algumas coisas aqui E errei em outras Mas o importante é você se divertir É Durante o seu caminho Aproveitar o que você está fazendo E não ficar focando muito nisso De tipo Ah Eu estou indo bem Eu estou indo mal O importante é você aprender Mais do que você acertar Ou errar Pra que você chegue Onde você tem que chegar É Dei uma variaçãozinha ali Não sei se Não sei se funciona muito bem Tô só polindo Agora eu tô só polindo o pixel Tá pessoal Já meio que acabou Tudo que eu tinha pra falar Sobre as madeiras Tô só polindo o pixel mesmo É Bom É isso É isso pessoal Ó Seguinte Terminei isso aqui Terminei as duas vigas Vou ligar aqui o cadeado agora Ó Você pode até ver que Agora não cabe mais no cadeado Que bom que a gente fez isso Então a gente vai aqui no transpose Vamos mover ele mais pra trás Pra caber no cadeado Certo E vamos dar uma olhada No nosso modelo todo Pra ver se Se ele está coeso e bonitinho Espero que sim É pessoal Certamente tem coisas que eu gostaria de mudar Talvez essas madeiras estejam um pouquinho realistas demais Comparado com o resto Mas isso pode ser também porque Eu decidi Variar bastante os estilos Pra mostrar pra vocês Mas eu acho que não tem problema nenhum E também depende de como a gente vai fazer Esses grandões Os grandões talvez Enfim Melhorem isso Então a próxima vez que a gente se vê O modelo já vai estar pronto Porque Isso termina os materiais Tinha metal, pedra e madeira Isso termina Já ensinei pra vocês como faz todos Então vocês vão lá Estudem Façam Vocês mesmos Na próxima vez que a gente chegar Eu vou ensinar vocês a exportar Aqui do ZBrush Vou ensinar a exportar o low poly E o high poly E vai ser Substance depois Pra gente fazer o bake Eu vou ensinar tudo certinho pra vocês De como fazer o bake Conseguir um bom resultado A gente vai texturizar Normalmente eu não texturizo um substance Normalmente eu faço algumas texturas No Illustrator Noise, etc Texturizo um substance designer Ou faço tudo direto na engine Faço só cor chapada direto na engine Usando o sistema de materiais dele E Procedural, etc Mas Tô achando que pra esse cara aqui Eu vou fazendo substance Toda a textura E vou ensinar vocês a levar Lá pro Pra engine No caso a gente vai usar a Unreal E lá na Unreal Eu vou ensinar vocês a controlar O resultado Que você conseguiu No Substance Então pessoal Valeu Esse vídeo Mais curtinho mesmo Ali 37 minutos No próximo A gente já vai fazer Todo o export Eu separei as duas partes Porque essa parte É um pouquinho mais densa Sobre madeira Sobre Todo O pensamento Em volta de como você Conseguiu o resultado Então Próxima vez Próximo vídeo Programação normal Substance painter Bake Engine Beleza pessoal Valeu Seguinte pessoal Da última vez que a gente saiu As tábuas aqui Elas não estavam Esculpidas Certo E tava tudo separado Então o que que eu fiz Desde a última vez Vamos desligar Esses caras aqui Eu Quem mais Que falta Desligar Eu esculpi Essas tábuas Aqui Não a melhor escultura Tipo Dá pra ver aqui Que o do meio Tá bem sujo Da direita Também suja Essa aqui Até que tá adequada Mas Seguinte Tá bem corrida Minha semana Tá bem difícil De eu tipo Parar E Realmente Tipo Esculpir Mesmo Sabe Esse aqui Foi o que eu levei Mais tempo E aí Enfim Tá bem difícil Vai ficar assim mesmo Mas é só pra ilustrar Quando vocês forem fazer Vocês vão levar o tempo Que vocês precisarem levar Pra chegar no detalhamento Que vocês precisam Mas é isso Então Com isso Tá tudo terminado E aí vocês podem ver Que antes estavam separadas as tábuas E agora tá junta Eu só cheguei aqui Em Subtools E fui em Mergedown Você pode também Dar o Merged Visible Ou Merged Similar O Merged Visible É um dos melhores Porque ele Dá merge em tudo Que tiver visível Então Você ativa tudo Que você precisa E aí dá merge Beleza Pessoal Vocês podem ver aqui também Que eu renomei eles Como Underline High Todos eles Por quê? A gente vai exportar E eu já exportei Porque demora muito tempo Então eu não queria fazer isso Na câmera Eu já exportei todos eles Mas você vai vir aqui Em Z Plugin Tem FB Export E Import Você vai botar Essas configurações Que eu botei aqui Você pode botar Triângulos também Se você quiser Se você for mandar Pro Maya Você clica isso aqui Pra ele Deixar tudo certinho Pro Maya E aí você pode escolher Entre Selecionado Subtool Selecionada Visível Ou Todas Então eu escolhi Todas E exportei assim mesmo E isso era o High Poly Como vocês podem ver Shift F High Poly Total Então vamos exportar O nosso Low Poly Agora Mas antes disso A gente tem que Selecionar o Low Poly E fazer o Low Poly Pra aqueles que não tem ainda Então por exemplo Vamos vir nesse pilar Estamos no High Poly dele Então vamos chegar Na geometria aqui E ele tá com todos os níveis De subdivisão Então vamos pro primeiro nível Primeiro nível É esse Ultra Low Poly Aqui Que Sendo bem sincero Pessoal Ele é um pouquinho Low Poly demais Então vamos ver Segundo nível De subdivisão Beleza O segundo nível Ele tá um pouquinho Mais aceitável Dependendo do game Que você estiver fazendo Até esse terceiro nível É aceitável Mas Esse terceiro nível Eu acho que é um pouquinho Demais Talvez Então Vamos manter o segundo nível De subdivisão Porque ele tem Uma silhueta correta E Ele vai aceitar O nosso Bake bem Apesar dessas Dessas quinas Que não estarem Enxanfradas Lá no Blender A gente trata O nosso Low Poly E vê como vai ficar Certo? Então beleza Esse aqui Tá ok Vamos pro próximo Vamos lá Em nosso Geometry Segundo nível De subdivisão Beleza É Achei Ok O que eu vou fazer Nesse cara aqui Eu vou Usar um Move Nele Só vou mover Isso aqui Um pouquinho pra cá Alterando isso aqui Isso altera Nos níveis mais altos De subdivisão Também Tá pessoal Então Isso aqui é uma das melhores Partes do Geometry Beleza Esse cara tá pronto Também Então já vamos Pra parte superior E por enquanto Não tivemos nenhum problema Beleza Totalmente aceitável Não tem nenhuma atuação nossa Bora pra próxima Geometry Nível 2 Nível 2 Nível 2 Nível 2 Assim Eu tenho que fazer project De novo Pra reprojetar Os detalhes Enfim Ia ser um trampinho Ia ser um trampo Então pessoal Lembra de quando Lá no blender Eu falei pra vocês Preparem a malha Preparem a malha Pra vocês não terem Esse problema aqui Então Subdividam ela Ao máximo possível E deixem os quadradinhos Porque aí você vai ter Pouco problema aqui Mas beleza Esse cara vai ficar Dessa maneira Então vamos lá Para as madeiras As madeiras Se eu não me engano A gente vai ter que fazer Ou não É É possível Olha Isso é muito polígono Então Beleza Chegou na primeira vez Que a gente vai ter que Realmente Então Salvem o projeto De vocês Exportem o high poly Deixem salvo Mas salvem nesse momento Criem uma cópia dele Né E agora a gente vai Pra gente não perder nosso trabalho E agora a gente vai mexer Na geometria Então eu vou vir aqui Em zero remesher Eu vou botar half Porque eu quero que tenha Metade dos polígonos atuais E eu vou dar um zero remesh E aí ó Você pode ver que já destruiu O carinha da direita ali né Então se a gente fizer Um semi Por exemplo É É possível Que assim Talvez a gente tenha que Meu Deus Que Pipinão É esse hein Caras O que a gente pode fazer Eu já sei Eu já sei o que a gente vai fazer Não deixa esse cara Pra depois E aí Eu vou voltar pro arquivo Onde eles não estão merged E aí eu vou exportar Um por um Eu vou fazer a malha De um por um E exportar um por um E tal Depois também A gente pode até Tratar no blender Esses caras Inclusive Acho que é isso que eu vou fazer Deixa eu voltar aqui O louco Por que que sumiu uma Mano Ah tá Entendi Ele tá tipo dando Unmerge Só que não existe mais Não beleza De boas A gente vai consertar esse problema É bom É bom isso porque É bom que dê problema Porque daí a gente vai consertando Um por um Ah legal Esse cara aqui pode ficar dessa maneira E os cadeados Vamos ver É Isso é um pouquinho demais Polígonos Mas eu vou deixar Porque Pode ser bom Beleza pessoal Então o que eu vou fazer Nesse cara aqui é Eu vou deletar Essa tábua Dar um ok Aí Eu vou dar um File Save As E aí eu vou dar um Porta principal Underline Low poly Porta deletada Eu vou salvar aqui Na minha pastinha do ZBrush Agora eu vou dar um File Open E eu vou voltar No arquivo Que tava tudo Tudo igual antes Ó Então tá tudo separado Certo? E aqui nesse arquivo Que eu vou Fazer o nosso O nosso low poly Então por exemplo Esse cara aqui Vamos dar um half Dá um zero mesh Dá um Beleza Eu vou deixar assim E lá no blender A gente trata Esse cara Então vamos lá O próximo Chegar no nível 1 De subdivisão E dar um Half Beleza Pode ser Geometria Voltar Primeiro E aí agora É trabalho De repetição Mesmo Eu vou deixar Dessa maneira Aqui E aí a gente Trata no blender Depois Vamos lá Geometria De novo É Esse cara aqui Ele já tá Num nível aceitável Pra gente tratar Ele no blender Depois Então Beleza E esse é o cara Que deu problema Pra gente Então deixa eu dar um same E dar um zero measure Ele realmente Ele não tá mantendo Vamos dar um adapt Tá Ele manteve bem Ele não tá mantendo Eu vou deixar ele assim Ó Dessa maneira mesmo E aí lá no blender A gente vai tratar Então Nesse cara aqui Eu vou deletar Todas as outras Mas na verdade Não precisa Na verdade Mas É Só não salvar Esse arquivo Inclusive Por precaução Vou dar um save as E aí Low poly Porta Só pra eu não Acidentalmente salvar Por cima E perder A gente perder trabalho É Certo Eu vou dar um export visible Só E aí vai estar tudo ok Então zplug Export Opa Zplug Visible Export Beleza Ah é verdade Já vamos renomear Esses caras aqui Ou será que a gente faz No blender Vamos fazer no blender Se eu ia renomear Como low É Porque A gente vai usar Essa nomenclatura Anderline High Low Mas eu faço Isso no blender Depois Então vamos dar um zplug Export visible Aí a gente vem aqui Nos nossos modelos Low poly E a gente já exporta Tudo Ué Eu dei export visible E ele exportou tudo Ou ele exportou Tipo Vamos ver lá Project soft Não Não é É modelos Low poly Tal Estabua high É Ué Ele exportou Só um Meu zbrush Às vezes é maluco Vamos dar um merge down Aqui Igual a gente fez antes Beleza Então Aí eu dou Export selected Aqui Beleza É A type Que ele tinha exportado Todos eles separados Em um arquivo só Entendi É melhor que seja assim Porque O nosso high poly Tá assim também Então aqui a gente já pode Até botar que esse aqui É o low Beleza Agora vamos abrir de novo O nosso O arquivo que a gente já tava Né Que era o low poly Porta É isso Era nesse que a gente tava Mano Agora eu já me perdi Ó Você viu Como é bom Como o ideal Que você seja Organizado Acho que era o low poly Porta deletada Né Beleza Era o low poly Porta deletada Suave Aqui a gente já pode Exportar todos Então Zplug Export Ah é Antes disso Vamos renomear Todos eles aqui Vai Pra gente não ter que fazer isso No A gente vai abrir no blender De qualquer jeito Mas Eles já vão estar nomeados Corretamente Então aqui você só vai No sub-tool Rename O zbrush Podia ter uma maneira melhor De fazer isso Né pessoal A gente podia selecionar Todos eles E já mudar só O sufixo Mas É o que tem pra hoje Beleza Deixa eu ver se Deixa eu ver se tá ligado Supressão de ruído Aqui Porque senão Vocês vão ouvir Um monte de barulho Vocês deviam estar ouvindo Um monte de barulho Da minha casa Aqui Beleza Só falta um Agora Rename Low Beleza Agora a gente vai Zplugin Export Export E aí a parte ruim É que ele vai exportar Tudo em um arquivo Só né Não Mas se bem que Na verdade É isso que a gente quer Na verdade Não é esse Vamos fazer assim Vamos dar um Eu quero importar O meu Esse O meu outro Lowpore Aqui Meu Deus Que caos Mas Mas de boas Vamos ver Nossa Ele tá com o histórico De todos Que eu importei Aí beleza É esse aqui Certo A gente vai dar um append E a gente vai Tentar encontrar O cara Que a gente acabou De trazer Que é esse aqui Né Beleza Agora a gente dá Um Zplugin Export All E aí Esse aqui Aí eu vou Eu já vou Vou botar assim Porta Porta principal Né O nome que a gente tava botando Nossa Tá difícil Tá Vamos lá Salvar Enfim pessoal Se organizem Pra vocês não terem Essa dor de cabeça Que eu tô tendo aqui Pra exportar Mas beleza Tá tudo exportado Exportamos o nosso Highpore Exportamos o nosso Lowpore Tudo tá nomeado Certinho Eu nem vou salvar Aqui porque eu já fiz Uma farofa Deixa eu ir na minha Pasta E Na verdade Eu ia apagar Os arquivos Mas é melhor não Seguinte pessoal Vamos abrir o blender Vamos abrir Nosso arquivo Esses caras aqui Eu vou Mover Pra uma Pra collection backup Deixa eu só ver O que que tem na collection backup Se não tá muito bagunçada Beleza Eu vou deixar Esse aqui Mais separadinho Pra gente saber Que ele é a última versão Mais correto Beleza Eu movi esse cara Backup Pronto Legal Vamos importar Nosso lowpore Agora File Import FBX Modelos Lowpore E é o nosso Porta principal Inclusive deixa eu apagar Esses outros dois Trazer só Porta principal Beleza Seguinte Ó Tá tudo corretinho Os grupos Os moving groups Não Ó Tudo corretinho Talvez não Não Aqui em cima Tá um pouquinho quebrado Isso aqui Se vocês conseguem ver Talvez seja porque Não tá com auto smooth Não ele tá com auto smooth Então Os mini pra 20 Não Tá meio estranho Mas Isso aqui Não deve fazer muita diferença Na engine Tá pessoal Vamos ver como ficaria Com tudo isso aqui Como sharp E aí Pessoal Por que que eu tô Me pegando com isso agora Essa é a hora De você Se pegar com isso mesmo Né E agora a gente vai fazer O nosso modelo final Que ele vai É Não ficou muito legal não A gente tá fazendo O nosso modelo final Agora aqui Ele vai pra texturização E Entendeu E agora é o modelo final Final mesmo Entendeu Então a gente vai preparar O nosso modelo Pra engine E É o que tem pra hoje Eu espero que isso aqui Tá Seguinte Esses ajustes Vamos lá Essa é a parte Que eu explico pra vocês Do bake Na verdade Eu vou explicar de novo No substance Mas por que que a gente Não pode mexer Nas posições Das malhas O bake Ele funciona De tal maneira A gente vai ter O nosso high poly E ele vai tá posicionado No mesmo lugar Que o nosso low poly E o high poly Ele é um pouquinho maior Em questão de silhueta O substance Ou O bakeador Que você vai utilizar O marmoset O substance designer Ele cria Um Cubo Em volta Disso Chamado cage Que é Que que o cage Pra que que o cage serve Dentro desse cubo Que engloba Tanto o high poly Quanto o low poly Ele solta raios Ele faz um ray tracing Ele solta raios De todas as normais Desse cubo E onde Interseccionar O high poly Ele projeta Aquele detalhe No low poly Então Basicamente A gente tá Criando O normal map Que a gente Tanto ouve falar Então Como é criado O normal map Dessa maneira Você transfere a informação De uma malha Mais densa Pra uma malha Não tão densa Pra que no jogo Você tenha uma Fidelidade visual Grande Ok Mas Não leve tanta memória Então Se você tiver Se você botasse High poly Em todo lugar O jogo não ia rodar Porque Enfim Tanto o espaço De disco Quanto o processamento Da CPU Que tem que carregar Tudo isso na memória E memória Ficaria difícil Carregar uma cena Toda cheia de modelos High poly Com milhões De polígonos Claro que agora Tem Nanite Etc Só que Essas tecnologias São exceções E Um jogo inteiro Feito A la Lumen in the land Of Nanite Tipo A demo da Unreal 5 Ele não seria possível Até por causa De tamanho De disco Porque O mercado De games Não é só AAA Então Boa parte Do mercado De games É mobile Então O low poly O bake E etc Nunca vai embora O poly model Nunca vai ser Obsoleto Porque A gente Sempre vai precisar Utilizar ele Em uma capacidade Ou outra Eu vejo Nanite Lumen Sendo utilizado Em jogos No futuro Pra Assets Como Montanhas Vistas Estátuas E mesmo Estátuas Talvez não Mas Alguns assets Únicos Que a gente Chamaria de Hero assets A gente Tá fazendo Um hero asset Aqui Então a gente Poderia estourar Um pouquinho Os polígonos Aqui Eu não fiz isso Porque eu quero Demonstrar pra vocês A maneira mais Otimizada De Realizar Um modelo Então pessoal Pra isso que serve O bake É isso que a gente Vai fazer E Eu vou tomar Algumas liberdades Agora Mas no geral Você não vai mover Essa mesh Por exemplo Você não vai exportar Ela assim Porque senão Você não vai conseguir O bake correto Elas tem que estar No mesmo lugar As duas Pra que o raio Pegue No high poly Primeiro E depois no low poly E projete Esse Esse detalhe Valeu? Deu pra entender? Vocês podem assistir Outros vídeos Sobre isso Tem muito vídeo Na internet Que detalha Esse processo E fala Mais sobre Que eu acho Que é interessante Que vocês vejam Sim Certo Então pessoal Eu tô vendo Que Não sei se tem Buracos Ou se É porque assim A parte de trás Dessa malha Ela tá meio Zoada Se vocês conseguem ver Porque eu cometi Alguns erros Na hora de esculpir Essa parte aqui Depois eu corrigi Nas outras partes Dá pra ver Mas essa parte aqui Ficou prejudicada Então eu tô pensando Se eu descarto Ela E aí depois Eu boto Uma outra No lugar Mas acho que Não vai ficar legal Ou se eu deixo ela assim Eu acho que Eu vou deixá-la assim E aí o que a gente Tem que fazer Vamos selecionar Esses caras aqui Vou apertar um Ctrl E Ah deixa eu ligar O Screencast Keys Aqui Pronto Apertar um Ctrl E A gente vai dar Unsubdivide Ótimo Funcionou em todas elas Essencialmente Menos na de Takui Aqui Ó Ele ia dar uma quebrada Certo Vamos separar esse cara Vamos tentar dar uma Subtivagem aqui Ver qual que é o resultado Só que eu acho que ele fica Muito low poly Na verdade Esse aqui Fica muito low poly Então a gente Vamos tratar Separado Esse cara também Tchau E na verdade Esse cara pode ficar assim Na verdade Só Vamos lá Ó Bom Nossa Subdivide Eu sei que tá um pouco Caótico aqui Pessoal Mas Essa é Na verdade A habilidade de fazer jogos Às vezes é um pouquinho Caótico mesmo E aí você tá falando Ah mas você tá movendo A malha agora Eu tô movendo A malha agora Porque Na verdade Isso pode dar problema Eu ia falar que não Não pode dar problema Mas na verdade Pode sim Vamos fazer na mal Vamos fazer na mal Vamos fazer na mal Então deixa eu dar um Control J de novo Se bem que dá pra gente Tentar fazer isso aqui Peraí Descemente Unsubdivide A gente faz Nossa Mas tá Ficou muito ruim Isso Certo Vamos tentar Colapse Aí Eu tô ensinando pra vocês Como usar o descemente O descemente Ele serve pra Diminuir o polycount Então é Por exemplo Ele tá funcionando bem Nos outros E não nesse aqui Então novamente Vamos separar ele E aí a gente faz E aí você pode ver Que a malha Ela fica zoada Mas não tem problema nenhum Da malha ficar zoada Tá pessoal Zoada no sentido de Ela tá triangularizada Só E o que que a gente vai fazer A gente vai deixar A gente vai deixar Esse cara quieto Agora O negócio que eu esqueci De fazer É Dar um Control A Todos os Transformers Que esse modelo Vai pra engine A gente precisa Que ele esteja Com os Transformers Corretos Então vamos zerar Todos os Transformers Então aqui A escala tá Correta Tá tudo correto Agora Menos o desse cara Aqui Mas a gente vai Mexer nele Então Atualmente Tá aqui Tá com face count De tipo Vou deixar o face count De mil e cem Isso é um hero asset Afinal Então A gente pode Estourar um pouquinho Quantos polígonos tem E eu vou deixar ele aqui Sem dar apply Porque a gente vai fazer Ouvê desse cara A gente faz ouvê E depois Da apply A gente não perde ouvê Ouvê vai ficar Normal E eu posso tá falando besteira também E pode dar errado E a gente vai ver Certo Esse cara aqui Esse cara aqui Tá dando muito problema Vamos ver por que É, então tá dando problema Por causa dessas faces aqui Vamos tentar Vamos ver pra cá Essas faces Apertei C E agora eu tô selecionando com C Você volta pra cá Ó, tá bem prejudicada A malha desse cara Mas a gente pode fazer Uma assim E aí pessoal Às vezes é assim Na improvisação mesmo Eu podia voltar lá no ZBrush Fazer o rematch Reposicionar o high poly Mas é um trampo Tipo um trabalho Eu ia falar um trabalho E um trampo Aí saiu um trampo Beleza Vamos voltar isso aqui Pro lugar Pro lugar de onde veio E aí até que deu um trato Enfim Tem esse outro lado Aqui também Vou tentar dar um Dar um Consertada nele também Enfim É mais consertar A orientação das faces E ver se a gente consegue Deixar a frente Ok Porque como eu disse A parte de trás A gente não vai utilizar Senão a parte de trás Não estaria assim Porque Eu teria realmente Esculpido a parte de trás E percebido bem antes Que Que já tava dando erro Naquela hora Sabe Tem a parte de cima Tem a parte de cima Ali também E aí pessoal Tá meio entediante Agora Mas assim Eu tenho que mostrar Pra vocês Como conserta Porque se vocês cometem O mesmo erro Vocês não sabem Como consertar Mas aí é só vocês Esquiparem Porque se você já souber Por exemplo Como você consertaria Ou se você fosse fazer diferente Você pode Digitar aí nos comentários Ou Só esquipar Pra uma parte Que você não sabe E etc Mas beleza Pessoal A parte de trás Não vai ser vista E agora Tá bem melhor A parte da frente Aqui E eu acho Que agora Dá pra gente Dar uma colapsada Melhor Ó Dá pra Colapsar melhor Só 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 essa parte de baixo Aqui Aí beleza Beleza Certinho Esse cara Eu vou dar um Ir pro backup E eu vou ter que dar Merge nele depois Porque os números São diferentes Tá vendo 0.24 0 Se bem que Contra no J Vamos ver como fica Ah não fica tão ruim Beleza Beleza É Certo Nosso low poly Vai ficar assim Tá vendo Todo triangularizado Mas não tem problema Nenhum isso Pode ficar assim Não tem problema Quando a gente Importa na engine Ela triangulariza Mesmo assim Então Sem problema Sem problema Uma coisa dessa Olha que bizarro Vamos selecionar Na mão isso aqui Se você apertar Control Para selecionar O blender seleciona O caminho Mais próximo Para você Beleza Eu só quero mover Isso aqui um pouquinho Para frente E aí não tem problema Porque eu sei Que o high poly Está mais na frente Do que isso Esse cara Aqui também Eu vou mover ele Para trás Para trás Aqui Porque eu sei Que mesmo assim E aí Pessoal Se der problema A gente pega O nosso backup O backup Está lá Salvo direitinho Eu só vou Isso aqui Eu vou marcar Como sharp Porque isso aqui É sharp Beleza Sempre é bom Tá Esse cara aqui Está low poly Se sente ok Esse cara aqui Está low poly Se sente ok Tá meio ruim Mas ok Esses caras Eles estão Um pouquinho high poly Demais Mas como eu falei É um hero asset Então Eu acho que Para um hero asset Vamos ver Está com 11.3 Está um pouquinho Demais Só que Ah É porque eu não dei Apply ainda Não Eu não dei apply ainda Só isso aqui Já está com 7.3 Tá Depois que a gente Dê apply Vai ficar com uns 2.000 E uns 3.200 3 mais ou menos É E aí vai ficar ok Não vai ser tão pesado Se ainda tiver pesado Depois a gente Dá uma olhada Mas eu acho que ok Seguinte pessoal Então a gente vai começar Agora a fazer Ao ver Que é um bicho De sete cabeças Para muita gente A gente vai tentar Fazer de uma maneira Simples Que vocês consigam entender E que dê tudo certo Tudo Tem Que você Tô Tudo Tô 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 Í